Música Olá, bom dia, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O IBCBR, que é o índice de atividade econômica do Banco Central, indica a expansão de 0,41% em julho, na comparação com o mês anterior. Foi o segundo mês seguido de alta do indicador. Considerado uma prévia do PIB, o IBCBR ajuda o Banco Central a tomar decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic. O PIB, indicador oficial de crescimento da economia, que é calculado pelo IBGE, ainda não foi divulgado. E o presidente Michel Temer faz hoje visita à região norte do país, onde participa de cerimônia para autorizar o início da construção de uma ponte. O repórter João Pedro Neto traz os detalhes para a gente. É com você, João. Oi, Carol, é isso. O presidente Michel Temer está em deslocamento, ele está quase chegando lá em Xambioá, no Tocantins, onde ele vai assinar daqui a pouquinho a ordem de serviço para a construção de uma ponte sobre o Rio Araguaia, na BR-153, ligando os estados do Tocantins e do Pará. Depois, o presidente Michel Temer vai atravessar para o outro lado do Rio, para a cidade, para o município de São Geraldo do Araguaia, daí já no Pará, onde ele efetivamente vai anunciar o início das obras lá no local. Carol, essa ponte vai ter uma extensão de 1.700 metros sobre o Rio Araguaia, ligando então esses dois municípios, Xambioá, no Tocantins e São Geraldo do Araguaia, no estado do Pará. Essa ponte deve receber investimentos de cerca de R$ 130 milhões para ser construída e vai beneficiar, a expectativa é que beneficie cerca de R$ 1,5 milhão de pessoas lá nessa região. Essa também é uma importante rota para o escoamento da produção agrícola da região conhecida como Matopiba, que reúne os estados do Maranhão, do Piauí, do Tocantins e da Bahia, que inclusive tem aumentado a participação na produção agrícola nacional, e aí para fazer esse escoamento da produção através dos portos do Arco Norte do país. Hoje, a travessia lá no local, nesse ponto aí sobre o Rio Araguaia, ela é feita em balsas que transportam os moradores da região, passageiros e também os veículos, veículos leves e veículos pesados, veículos de carga. Essas cerimônias que acontecem lá no norte do país, acontecem agora pela manhã. Bom, Carol, agora eu vou falar um pouquinho sobre um outro assunto antes de devolver para você. Olha só, foi publicada no Diário Oficial da União, desta quinta-feira, a sanção do projeto de lei que redefine as metas fiscais do país para este ano e para o ano que vem, de 2017 e de 2018, essa proposta havia sido enviada pelo governo, pelo Poder Executivo, por Congresso Nacional, aprovada lá pelos parlamentares, agora foi sancionada pelo presidente Michel Temer e publicada hoje, então, no Diário Oficial da União. E estabelece, então, que haverá um déficit, ou seja, que as despesas vão ser maiores que as receitas, em 159 bilhões de reais, isso tanto nesse ano quanto no ano que vem, em 2018. Inicialmente, as metas fiscais previstas, elas definiam déficits da ordem de 139 bilhões de reais para esse ano e 129 bilhões de reais para 2018, mas esses números tiveram que ser revistos pelo governo em função de uma expectativa menor de arrecadação nesse período. Carol, volto com você aí no estúdio. Obrigada pelas informações, João Pedro. E o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, apresentou medidas para reduzir gastos com pessoal e encargos sociais. A expectativa também é aumentar a eficiência do governo. Uma das iniciativas é o programa de desligamento voluntário, que já está valendo. Os servidores públicos representam 12% de todas as despesas do governo federal. A segunda maior, atrás apenas da Previdência. Para diminuir esse e outros gastos e equilibrar as contas públicas, o governo vem tomando uma série de medidas. Começaram logo no início do governo com a redução de mais de 4 mil cargos, a transformação de cargos de livre provimento em funções exclusivas de Estado, a adoção de modelos diferentes de gestão, de compras. Evidente que não há como alcançar esse equilíbrio sem a reforma da Previdência, que representa 57% da despesa esse ano e vai passar disso ano que vem, provavelmente vai ser maior de 58% ano que vem e tem apresentado uma tendência continuada de crescimento da participação. O Ministério do Planejamento detalhou os programas de demissão voluntária, licença incentivada e redução de jornada de trabalho para servidores públicos. Um limite de 5% ao PDV foi estabelecido para algumas carreiras para evitar prejuízos à prestação de serviços. Médicos peritos do INSS não vão poder aderir. Para o PDV, o prazo de adesão vai até 31 de dezembro. Quem aderir vai receber 1,25 salário por ano trabalhado. Podem participar funcionários da administração direta, fundações e autarquias, que já tenham concluído o estágio probatório e não tenham completado os critérios para aposentadoria. Servidores públicos que têm 8 horas de trabalho diário poderão reduzir a jornada para 6 ou 4 horas diárias e receberão salário proporcional, mais o equivalente a meia hora de trabalho como prêmio pela adesão. Não há prazo para entrar no programa de redução de jornada. Também será incentivada a retirada de licenças sem remuneração por período de 3 anos, com possibilidade de prorrogação por mais 3 anos. Quem entrar nesse plano receberá 3 meses de salário. A opção por este plano poderá ser feita até 31 de dezembro de 2018. Como parte do mesmo pacote de redução de despesas, o ministro adiantou que será publicado até o final deste mês o plano de reestruturação de carreiras dos servidores públicos. O plano será aplicado apenas para novos concursados. Em 10 anos, segundo o Ministério, o governo poderá economizar 70 bilhões de reais. O governo também deve realizar concursos públicos para substituir servidores que venham a se aposentar, mantendo assim a prestação de serviços aos cidadãos. E nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.